É pra dançar no goladinho, goladinho, vem com o sabaqueiro, o original E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tão flutuando, ó Ai, beleza E tu és um arte que Deus desenhou Meu amor, vamos declarar pra você agora, ó Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens E tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, 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 coladinho